Bom dia a todos. Da início, então, a nossa 25ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Temos, por hora, coro de três diretores. O Dr. Reiv deve estar chegando na sequência. O Dr. Tiago se encontra de férias. Mas, portanto, temos coro para a deliberação. Temos para aprovar a ata da 24ª Reunião Público Ordinária. Indago dos diretores, tem alguma observação? Bem, eu tenho observação no que diz respeito à ata. Só um momento. Na decisão, a gente se referiu àquele processo de alteração da 729, quais os artigos que estariam objeto da audiência pública. E naquele rol entrou um artigo que não deveria ter entrado. Só um segundo. Está lá na decisão, trata-se do processo 48500-19-34-2017, dígito 19. Então, na decisão, a gente se refere nas alterações do artigo 12, aponta o inciso 6º e o inciso 15º. E a correção é excluir o inciso 6º. É só o 15º que está objeto da audiência pública. Então, estamos falando da última reunião, do dia 24ª reunião, que abrimos a audiência pública para fazer pequenas modificações nessa resolução. E aí, o que será objeto de discussão da audiência pública é só o 15º? Não, a gente colocou um rol de artigos e incisos. Aí, no artigo 12º, a gente apontou o inciso de 6º e o 15º. Aí, o 6º está sendo a proposição de excluir o 6º. Ah, tá, ok. Então, permanece todos os demais, exceto o 6º, que não será objeto dessa discussão no âmbito da audiência pública. Eu tenho também uma retificação, que trata do processo 48.500.002346, que é o reajuste, as RAG das usinas hidrelétricas de cotas, que, na verdade, ficou faltando a incorporação da remuneração do investimento. No item 29 do voto, lá onde constava um investimento de R$ 5.340.224.383,75, ele passa a constar R$ 5.459.341.603,38. E, por consequência, ele altera nas tabelas que estão lá no voto, por conta da alteração do investimento, aí altera um pouquinho. E no item 35, são dois pontos, e no item 35, onde constava 9,01%, ele passa a constar 7,17% em função dessa alteração. E também, onde constava 5,70%, passa a constar 3,79%. Então, é feita essa outra retificação pelo doutor Jurosa, então, do processo mencionado por ele, das RAGs, das empresas hidrelétricas, que foram renovadas a construção na modalidade de cota. Então, as retificações já explicadas pelo doutor Jurosa nos itens 29 e 35 do voto que conduziu lá a decisão sobre o tema. Então, feitas as duas retificações, considero aprovada, então, a ata da 24ª reunião por coordenado da diretoria. E solicito ao secretário que anuncie, então, a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chame o primeiro. Um bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação, informo que foram retirados de pauta os itens 13 e 20. Também informo que foram destacados do bloco os itens 16, 22, 25 e 34. Os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, que compreendem os itens de 14 a 38, com exceção dos que foram retirados de pauta ou destacados. Na sequência, será dado preferência aos itens 16 e 34. Depois, retornamos à ordem previamente estabelecida da pauta. Dessa forma, eu submeto a apreciação da diretoria, os processos que compõem o bloco, aproveitando o ensejo para informar que as respectivas minutos de votos e atos administrativos estão disponíveis no nosso site desde a última quinta-feira. Indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco. Não havendo, então, submeto à votação os itens do bloco, compreendido, então, dos itens 14 a 38, exceto os itens 16, 22, 20, e 16, 20, 22, 25 e 34, que foram ou destacados ou retirados de pauta o caso do item 20. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. 7 10 9 10 13 11 14